Piscina acima! As batidas do coração estão acelerando Ouçam Isso se chama A emoção de um reencontro É como se estivéssemos em um universo Onde toda a nossa atenção Estivesse voltada para este palco Saudades agora não existem mais Neste momento Tudo se transformará em realidade E esse momento chegou Ela já está aqui Ela está emocionada Ela está preparada Ela é um zé 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 Que lindo! Chupeta, rapidinho Eu sei que a gente não tinha...